E no vídeo de hoje a gente vai fazer a ansiedade, mais um personagem da coleção Divertidamente na modelagem Funko Pop de biscuit. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo aqui. Eu vou deixar a apostila da ansiedade aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder pegar a referência. Vamos começar a nossa aula. Você vai modelar a cabeça dela fazendo um rolinho. Eu vou colocar aqui na frente da referência e vou modelar no mesmo formato. Eu vou fazer uma marcação aqui bem no meio do rosto dela para fazer a boca e aí você vai abrir com um pincel de borracha essa parte aqui dos dois lados. E aí 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 Ele tem que ficar nesse formato aqui. Eu coloquei a cabeça dele espetado aqui num palitinho. Você deve deixar secando por algumas horas. para depois continuar a modelagem. Aqui eu vou fazer a calça dela. Fiz um rolinho com a parte de cima mais fina e a parte de baixo eu vou abrir um pouco assim com o meu dedo. Você vai precisar medir na referência para ficar do mesmo tamanho e vai juntar com a outra perna. Aí é só fazer as marcações de risco que essa calça tem. Você pode deixar a calça secando um pouco, se você quiser, para depois modelar a blusa. Para fazer o sapato, a bota dela, eu fiz um rolinho. Vou marcar aqui um centímetro para para a parte de cima e dois centímetros para a parte do pé. E aí você vai dobrar, vai apertar aqui Eu vou colocar um pedacinho de massinha de outra cor aqui no meio E aí é só você apertar para ela unir com a bota Faz também esse detalhe aqui na parte da frente com a mesma cor de massinha E faz também esse detalhe na parte de trás. Puxa o excesso de massinha para baixo do sapato Abre um fiozinho bem fininho para fazer o cadarço Tem que ser um rolinho de massinha bem fininho mesmo Com uma ferramenta de ponta bem fininha vai marcando aqui ó Você vai precisar deixar a bota secando e o corpinho secando de um dia para o outro Depois é só você colar na base e colar a bota no corpinho Já fiz o cinto e estou fazendo o passador Aí é só você colocar uma bolinha aqui ó no meio do cinto dela Para fazer o braço eu estou usando um pedaço bem pequeno de massinha Você vai fazer dois iguais A gente só vai mudar a posição da mão dela Na referência se você reparar ela está fazendo outra pose Mas é que eu achei um pouco difícil fazer igual a referência Então eu peguei outra referência e coloquei ela nessa pose Eu já vou colocar aqui no corpinho só para secar na posição que eu preciso E a outra mão vai ter que secar nessa posição Vou colocar um pedacinho de massa aqui para fazer a gola da blusa E depois que os dois braços estiverem secos É que você vai fazer a manga Eu coloquei a massinha branca Vou colocar mais um pedaço aqui no punho Para deixar o punho da blusa dela um pouco mais largo Aí é só emendar Eu vou passar cola e já vou encaixar O braço aqui no corpinho E a parte do corpo já ficou pronta Terminar de fazer o rosto Você vai fazer duas bolinhas Deixar uma parte da bolinha Que é a parte de trás arredondada E a parte da frente reta Sempre mede na referência para ficar do mesmo tamanho A parte de baixo Que é a parte da boca Eu já deixei secando Para não desmanchar Na hora que eu colocar essa parte aqui do olho Aí você vai precisar emendar Passa o pincel de borracha Depois você passa água para alisar Tô colocando um pedacinho de massinha marrom bem escuro Para fazer a parte interna da boca Mas se você quiser pode pintar também Deixa bem lisinho Se você colocar a massinha Você já pode encaixar o olho Enquanto a massinha do olho ainda está molhada Que fica mais fácil para você encaixar E faz também os dentes É só fazer uma fitinha de massinha E ir marcando o dente Desse jeito Aí você cola aqui na boca dela Depois é só ajeitar Essa divisão aqui dos dentes Para ficar bem certinho Pode deixar a cabeça secando também Por algumas horas Eu vou fazer o cabelo dela Abri um rolinho Entortei a ponta Eu fiz vários E deixei secando um pouco Para ele ficar assim Ele não está totalmente seco Mas ele não vai mais entortar a parte de cima Aí você vai colando um no outro Vai olhando na referência Para você fazer parecido Depois que eu terminei de emendar Eu vou colocar aqui ó Bem entre os olhos dela Aperta bem tá Para unir E vai ajeitando Para ele ficar bem rente Aqui da cabeça Ajeita a parte de cima E você já pode colocar As sobrancelhas É só você fazer dois rolinhos Com a massinha marrom E colar Sempre olha na referência Para ver o lugar certinho Aqui eu coloquei um arame No corpinho É só você passa a cola Branca ou instantânea E colar Ajeita aqui Para a mãozinha dela Caber bem certinho E ficou pronta A ansiedade Mais um personagem Da nossa coleção Divertidamente Espero que vocês estejam gostando De todos os personagens Dessa coleção E a gente se vê Na próxima aula Tchau Tchau Tchau